Agora é o momento legislativo aqui no TV O Jornal. Hoje a gente recebe no estúdio a visita do Antônio Alberto Casale. Seja bem-vindo, Casale. Obrigado. Professor Casale, que é do PSD. Casale, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho, não tem como a gente começar a nossa conversa sem falar de empregos. A gente viveu uma crise muito forte no Brasil, houve muitos desempregos e em Votoporanga a gente percebe agora que os números estão positivos. Isso muito se deve ao trabalho que tem sido feito para atrair empresas e a mesmo fortalecer o nosso comércio, as atividades aqui na cidade. Sem dúvida. Eu acho que, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que Votoporanga é uma cidade diferenciada. Eu acho que as grandes empresas, elas vêm porque elas vêm um potencial muito grande. Se você pegar, por exemplo, agora o advento da próxima quarta-feira, da próxima sábado, melhor dizendo, que vai ser a inauguração da Havan. A Havan trouxe empregos diretos, empregos indiretos e vai continuar trazendo. Então, eu acho que é hora do Brasil, eu boto muita fé nisso, eu acho que é hora do Brasil alavancar. E Votoporanga já está na frente. Antes de qualquer coisa, Votoporanga já começou a crescer e o número de empregos, é claro, que está aquém das expectativas. Mas eu acho que se você pegar um comparativo, Votoporanga está à frente de muitas cidades aqui do porte dela, de 100 mil habitantes. Com certeza. Até recentemente, a Associação Paulista dos Supermercados divulgou que Votoporanga está entre as cinco cidades do estado, onde houve mais geração de emprego no setor. Foram 72 vagas. E quando a gente fala de mercado, há uma esperança, porque o supermercado é o último a perceber a crise e o primeiro a retomá-la. A retomá-la, exatamente. Eu acho que o supermercado é uma boa medida para que você possa avaliar o que está acontecendo. E se deu essa posição, eu acho que, sem dúvida alguma, a gente está no caminho certo. Com certeza. Casalha, a sua atuação na Câmara é bem atuante, a gente acompanha com as transmissões ao vivo e também no decorrer de todos os dias. Você veio da área da educação, também passou pelo trânsito e tem tentado defender isso nas suas indicações, né? Sem dúvida. Nós entramos, agora faz um ano que eu assumi a minha cadeira lá no Legislativo. Nós já tivemos mais de 100 indicações. A gente costuma fazer essas indicações e as indicações nada mais são do que aquilo que o vereador faz a ponte entre o munícipe e o poder executivo. Então, nós já tivemos mais de 100 indicações, muitas atendidas, outras a gente sabe que também não é possível todas. Nós tivemos projetos de lei e a gente tenta focar muito na educação. Eu acho que a educação, o Votoporanga também, no meu entendimento, há um distanciamento muito grande da educação no sentido positivo. Por quê? Porque o Votoporanga hoje tem muita gente que prefere a escola municipal do que uma escola talvez até particular. E mais do que isso, a gente sente, porque eu na área da educação, quando o aluno vem até o quinto ano do Fundamental 1 e ele vai passar para o sexto ano, que ele vai para uma escola estadual, há um choque muito grande. Então, a educação é realmente destaque em Votoporanga. Claro que tem que melhorar, tem que fazer as coisas acontecerem, mas a gente tenta focar nisso daí. As escolas, agora nós vamos ter a inauguração de escola. Eu acho que isso tudo não basta ter, como é falado, não basta ter só o ovo de páscoa, tem que ter o centro. E os funcionários, hoje os colaboradores da educação de Votoporanga, eles estão preparados e certamente se preparam a cada vez. Então, eu acho que Votoporanga está em destaque. Nós estamos em cima, tudo que é possível a gente melhorar, nós estamos melhorando. E com relação ao trânsito também. Eu fiquei dois anos e meio na Secretaria de Trânsito, então tem muita coisa que a gente, de repente, pode ajudar. Eu não quero, a gente longe de tumultuar, mas a gente quer ajudar. Então, olha, vamos tentar. O que você acha fazer isso? Nós estamos, inclusive, com um projeto com indicação e que vai ser atendida. Eu acho que é interessante até a gente colocar. Eu tive em outras cidades, eu vi e nós sugerimos através da indicação e foi acatada. Nós vamos, o doutor Jair, sempre receptivo, nós vamos fazer, através da Secretaria, vai ser feito os bolsões de moto. O que seria? Próximo ao semáforo, vai ter uma faixa onde as motos vão ser, a pessoa está andando, a hora que o sinal abre, essas motos, elas desafogam antes dos carros. Deu certo em Aracatuba, deu certo em Birigui, deu certo em outras cidades que a gente visitou. Então, a gente vai tentar. Então, eu acho que tudo, porque Votoporanga é uma cidade diferenciada também com trânsito. De 85 mil veículos emplacados, nós tínhamos 28 mil, a última vez que eu vi, de motos. Então, nós temos um número muito grande de motos. Então, eu acho que tudo isso, o vereador está aí, eu acho que é isso, não é tumultuar, é tentar somar. E é isso que nós estamos tentando fazer. É realmente perceber o que está acontecendo, a realidade e tentar mudar. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu acho que, eu pelo menos entendo assim, a função do vereador é intermediar. A gente não tem a caneta para decidir, nós não somos executivos, nós somos legislativos. Mas nós temos muito que fazer essa ponte. E é isso que a gente tenta fazer. Falar em fazer pontes, fazer contatos. Semana passada, o senhor esteve em Brasília, visitou vários deputados, como Júlio Bozella, Eduardo Bolsonaro, Geninho, que é de Olímpia, Mota, que também defende a região, Pinato, que é de Fernandópolis, e o general Petenelli, que também tem ligação com o Votoporanga. Isso. Essas visitas à Brasília são sempre muito interessantes. Vocês vão levar solicitações da cidade, Casado? É interessante que a gente também pontue na seguinte maneira. Os vereadores vão lá e não trazem dinheiro. Não é assim, lá não é um banco. Essa visita que a gente fez na semana passada foi de extrema, vamos dizer assim, de pontos positivos ao extremo. Por quê? Porque a gente visitou, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, vai receber um título. Ele nos recebeu. Ele parou uma, para você ter uma base, ele parou uma sessão, uma audiência na comissão que ele preside e disse, olha, nós estamos recebendo uma comitiva de Votoporanga. Se você não conhece Votoporanga, pô, isso é Câmara, isso é a nível nacional, na TV Câmara. Votoporanga tem a, ele falando, Votoporanga tem a melhor Santa Casa do Brasil. Nossa, que bacana. Votoporanga tem um dos melhores carnavais do Brasil, que é o Oba. Parabéns, Votoporanga. Então, isso tudo foi, mas vai lá e não consegue dinheiro. Não é assim, a gente manda projeto, a gente leva projeto e é óbvio que as prioridades dos deputados. Mas olha, como você disse, o Bozela, nós tivemos o Pinato, nós tivemos o General, nós tivemos... Todos esses ficaram com solicitações de Votoporanga. Se elas serão ou não atendidas é uma outra coisa. Só que a gente agora sabe que esses vereadores, esses deputados, eles sabem que Votoporanga os prestigiam, que fomos lá, levamos o negócio e, na medida do possível, ele vai trazer. Então, eu acho que essas... porque muita gente às vezes fala, pô, mas e a Brasília vai fazer o quê? Não vai trazer dinheiro. Não é essa questão, não é trazer dinheiro. É fazer essa ponte. Como o vereador faz com o munícipe, o vereador também tem que fazer com o poder. O dinheiro está lá. É só a questão da gente trazê-lo da melhor maneira possível. É realmente aquela questão de marcar presença. Exatamente. E marcar a presença, não o professor Casale, não o que o Marco foi com a gente, o presidente Meidão, mas Votoporanga. A gente estava lá representando uma Câmara Municipal, uma Câmara Municipal coesa, onde a gente trabalha em conjunto para uma cidade chamada Votoporanga. Foi a gente lá em Brasília. Você lembrado, acima, dentro de uma comissão, dizendo que tem a melhor Santa Casa e um dos melhores carnavais do Brasil, e pelo Eduardo Bolsonaro, que vai receber um título aqui, eu acho que isso nós só temos a ganhar. Não só com ele, como com todos os outros deputados. Com certeza. Vamos fazer um balanço, então, Casale, desse um ano de trabalho. Como que foi estar na Câmara de Vereadores, atuando, defendendo toda essa bandeira, defendendo a cidade, representando o munícipe até esse momento? Olha, era um sonho. Em 2012 eu fui candidato, depois em 2012 eu fiquei de suplente e não assumi, agora em 2016 o destino quis que eu assumisse. Muito bem, isso tudo me deixou assim, era um sonho e agora é uma realidade. Uma realidade que não é das mais fáceis, só que é algo que eu gosto. Então a gente corre atrás, não tem um dia que eu não passo na Câmara, fico na Câmara, recebo as pessoas, como todos os outros vereadores fazem. Mas eu acho que estando lá dentro dá para você sentir o que realmente a população precisa. E filtrar, obviamente, alguns pedidos que de repente as pessoas acham que tudo pode ser resolvido. E não pode. E eu acho que é interessante porque eu tenho essa, eu diria, essa dádiva de ter podido participar e estar dentro dos dois lados. Então eu fui no Executivo, eu fui do Executivo e eu sei que não é num estalo de dedo que a gente consegue mudar a situação. Então eu acho que a gente pondera a situação, eu acho que é um bom senso nesse sentido. Penso que a cidade vai ter que crescer muito, vai ter que acertar muito, isso é fato, mas não só aqui em Votoporã, como em todos os outros lugares. E a minha missão é essa, é fazer esse contraponto. O que a gente acha que está dando certo, porque é muita coisa que está dando certo no meu entendimento, a gente assume e defende. Aquilo que de repente está meio equivocado, a gente tenta mudar a situação. Esse é meu perfil, um perfil de educador, é um perfil que a gente trabalha muitas vezes quieto para que depois o resultado seja algo bem positivo. Com certeza, Casalho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. E uma ótima tarde. Muito obrigado.